Grande quantidade de processos recebidos e casos de destaque marcaram o ano de 2023 nos colegiados de direito penal do Superior Tribunal de Justiça. Foram mais de 145 mil julgamentos e vários dos casos que passaram pela quinta e sexta turmas e terceira sessão do STJ tiveram destaque não só no mundo jurídico, mas também na mídia. Um deles realizado aqui na sexta turma foi o que manteve a anulação da decisão e em dezembro de 2021 condenou os quatro réus do julgamento da Boate Kiss, apenas que variavam de 18 a 22 anos de reclusão. No voto vencedor, o ministro Saldanha Palheiro levou em consideração o fato do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ter reconhecido irregularidades no julgamento para anular a decisão. Segundo ele, em se tratando de Tribunal do Júri, cujo julgamento é feito por juízes leigos, quanto mais controvertido for o processo, maior deve ser o cuidado na observância da legalidade estrita. O incêndio da Boate Kiss, ocorrido em janeiro de 2013, matou 242 pessoas e deixou 636 feridas. E no início do ano, em outro julgamento, o ministro Rogério Esquete Cruz manteve a prisão preventiva de um dos policiais rodoviários federais, acusados de torturar e matar asfixiado, Genivaldo de Jesus Santos, em maio de 2022, no episódio que ficou conhecido como Câmara de Gás. Veja um trecho da matéria da repórter Marina Campos. Segundo o Ministério Público, os três agentes teriam tentado conter a vítima, colocando-a no compartimento de presos da viatura da Polícia Rodoviária Federal e, na sequência, lançando spray de pimenta e gás lacrimogênio no pequeno espaço. Esquete reconheceu motivação adequada na ordem de prisão preventiva. Em junho, o pedido de habeas corpus foi novamente negado. Ao todo, a sexta turma recebeu 56.590 processos e baixou 55.375. Foram mais de 74 mil julgamentos. Cerca de 57 mil casos foram julgados de forma monocrática e aproximadamente 16.500 em colegiado. A grande demanda processual alarmou o presidente da turma, ministro Sebastião Reis Júnior. Há necessidade premente de que todos nós, advogados, juízes, Ministério Público, sentem e dialoguem para saber achar uma solução para esse problema. O real problema não é o problema de sustentação oral, o real problema não é a monocratização das decisões. O real problema é essa quantidade irreal, inumana de processos que essa corte tem recebido todos os dias. A quinta turma também recebeu uma alta carga processual ao longo de 2023. Foram quase 60 mil processos recebidos e aproximadamente 50 mil baixados. Os ministros proferiram mais de 68 mil julgamentos, sendo 51.281 de forma monocrática e 16.920 em sessão. Um desses casos julgados foi o de progressão de regime de Ana Carolina Jatobá, condenada pelo assassinato de Isabela Nardone em março de 2009. De acordo com o processo, o juízo da execução penal havia exigido que Jatobá realizasse um teste psicológico como condição para análise da progressão de regime, sem, entretanto, apresentar fundamentação adequada para a medida. Os ministros determinaram então que o juízo da execução em São Paulo apreciasse o pedido de progressão ao regime aberto apresentado pela defesa da Ré. E olha só esse outro caso que foi julgado em fevereiro de 2023 aqui pela quinta turma. A matéria é da repórter Jéssica Castro. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou o pedido de eliminar em que a defesa pretendia reverter a transferência para penitenciárias federais de Amarildo da Costa Oliveira, Ozenay Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, acusados pelo assassinato e ocultação dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips. Os crimes aconteceram ano passado, nas proximidades da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Para o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, a retirada dos acusados de Manaus e a colocação em presídios de segurança máxima eram necessárias devido ao risco de fuga, além do perigo de morte por ordem dos supostos mandantes do crime, fato ainda em apuração. Ao longo do ano, o caso foi analisado duas vezes pela turma que confirmou a decisão de Ribeiro Dantas. E ao longo de 2023, em várias decisões monocráticas, os ministros, tanto da quinta quanto da sexta turma, concederam salvocondutos a pacientes que precisavam cultivar cannabis para tratamento de diferentes doenças. E dois repetitivos estabelecidos pela terceira sessão merecem destaque. O tema 1114 definiu que a possibilidade de inversão da ordem, prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, diz respeito apenas à oitiva das testemunhas, não ao interrogatório. O advogado criminalista João Rezende explica. O STJ julgando esse caso, nesse tema repetitivo, ele estabeleceu que, de fato, o interrogatório do réu deve ser o último ato da instrução, ele deve realmente falar ao final, depois de ouvir todas as testemunhas, mas que quando ocorrer essa inversão durante a instrução, é necessário que se comprove a nulidade, que se comprove o prejuízo que ocorreu em decorrência dessa inversão para que haja a constatação da nulidade. Esse prejuízo, geralmente, ele é comprovado quando se constata que uma das testemunhas que foi ouvida após o interrogatório do réu trouxe algum fato novo, algum fato relevante, que não pôde ser tratado pelo próprio réu. Então, o próprio STJ entendeu que existe ali um prejuízo para o contraditório em ampla defesa, mas que esse prejuízo precisa ser comprovado desse modo, que realmente a testemunha tenha trazido elementos relevantes, de modo que o réu não conseguiu tratar sobre eles porque essa testemunha foi ouvida posteriormente. O tema 1205 estabeleceu em outubro que a restituição imediata integral do bem furtado não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Apesar de receberem uma quantidade menor de processos, a demanda da terceira sessão também foi alta em 2023, o que provocou preocupação no presidente e ministro Ribeiro Dantas. Que nós tenhamos um grande ano de 2024, esperando que nele nós possamos encontrar alguma solução criativa que nos permita mudar um pouco esse quadro de números tremendos que vossas excelências irão receber e vão ver que realmente são assustadores, principalmente para nós, da terceira sessão. Em 2023, a terceira sessão recebeu 2.151 novos processos e baixou o 2017, com pouca variação do estoque processual. O colegiado foi responsável por 3.012 julgamentos, 2.264 monocráticos e 748 em colegiado. Você pode conferir esses destaques e várias outras decisões de todos os órgãos julgadores do Superior Tribunal de Justiça no site stj.jus.br E aí A CIDADE NO BRASIL